Fala, galera do meu Samba Root, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal aqui. Hoje eu tô com um parceiro de uns parceiros, recebi muitas, como que eu posso dizer, boas indicações. Xandici, seja bem-vindo, meu parceiro, a esse humilde canal aqui. Chega mais! Alô, bateria! Tudo certo, rapaziada? Como é que estamos, Denis? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela indicação da rapaziada aí, Chimu, sargento, uma pai de bamba que tem aí em São Paulo. Tô falando ainda, vou me mudar pra Santos ainda, cara, porque essa água daí é bem-vindo. E, cara, uma curiosidade que me surgiu assim, assim que o Chimu me falou de você, tem uma música que fala que o Samba, uma música sua, né, que fala que o Samba tem morada no Sul. E como que é o Samba no Rio Grande do Sul, cara? Cara, é pior que o Samba no Rio Grande do Sul é rico, rico mesmo. Tem muita gente aqui que canta, que compõe, que toca. Inclusive, tem uma galera que sai daqui pra ir fazer sucesso no Rio, Minas, tem muitas referências. Só a grande questão é como é que a gente não consegue formar uma cena? Isso é que é a pergunta de um milhão, né? Eu ia perguntar isso. E você no Samba, como é que você começou, cara? Cara, eu... Muita gente me pergunta como é que eu comecei. Tu acredita que eu não lembro? Quando eu dei por conta, eu já tava dentro do Samba. Enfranhado, fazendo música, conhecendo gente. Comecei a compor em torno de uns... Aproximadamente uns 20 anos atrás, cara. Começo dos anos 2000 ali. E a gente começa a fazer uma frase aqui, uma frase ali. Aprende um pouquinho a tocar cavaquinho e tal. Tamo aí aprendendo até agora, né? Um pouquinho de violão. Junta uma palavra, junta outra. E tamo aí escrevendo. Cara, que legal. E você falou que não tem uma cena aí. Então, só pra galera entender. Como é que é um pouco esse cenário aí, Xande? Tem bares característicos? Tem grupos de muito tempo? Ou é tudo muito... Tudo muito... Cada um no seu canto? Não existe um... Que eu sei que, por exemplo, o Carnaval tem aí já há muito tempo. Mas como que é o Samba do meio do ano aí? Cara, pior que tem há muito tempo. Tem muitas referências. Tem um cara que... Que é o Alemão Charles. Cara, esse cara aqui... Ele tocou com grandes bambas aqui do Sul, cara. Do país todo, né? Jovelina, com Marçal, com Almir, com Arlindo, com Sombrinha. Com um monte de gente. Tem uma rapaziada que saiu daqui que tá tocando na harmonia do Salgueiro. Tem um cara que saiu daqui que tá tocando com a Zélia Duncan. Tem muita gente de talento aqui, cara. E assim, é um pouco de tudo. É um pouco muita gente. Um pouco espalhado. Tem bares, tem tudo. É engraçado que o pessoal de fora acha que assim, ó... Ah, não. No Sul nem toca Samba. Entendeu? Não. Toca-se muito. Muito Samba. Inclusive, outro dia eu ouvi uma live dessas e o pessoal falando sobre a música Nega Ângela. Eles estavam até mencionando. Ah, não. Nega Ângelo, Neguinho da Beija-Flor fez pra filha dele. É. Não é bem assim, né? Nega Ângela, música de Alexandre. Alexandre Rodrigues, que é um combustor gaúcho. Junto com o Serginho Miriti, né? Então, Bilson Ney também tem músicas gravadas com Roberto Ribeiro. Alô, meu amigo. E Rosa, no que deu essa música de um combustor gaúcho. Fora Lupicínio, né? Lupicínio, Elis. Teria tudo pra ser um grande centro. Mas não acontece. E a pergunta é, por quê? E esse intercâmbio, cara? Porque você falou que nem a galera do Sul tem muito contato também com, principalmente o Rio, né? Que é o principal centro. Depois São Paulo, Minas. Tem uma cena espalhada em outros estados também. E você também tem música que tá num DVD gravado no Beco do Rato. E como que rola esse intercâmbio? Você sai muito daí? Como que você conheceu a galera que você conhece? Que você faz parceiros em outros estados? Como é que começou um pouco disso? E como que é hoje? É, a internet é um pouco de cara dura, cara. É isso. Esse é o segredo. É assim, ó. Eu comecei... Digamos assim, ó. Eu tenho muito a agradecer ao Marcinho, ao Moreira. Porque, assim, através dele eu comecei a conhecer outras pessoas do mundo do samba. Foi através dele que eu comecei a fazer música com o Chimu. Do Chimu com o Sargento. Do Sargento com o Edu e com toda a rapaziada de Santos. Que lá eu tenho muitos parceiros. Tibirissá, Gilmar Seixas, Nilo Barbosa. É muita gente, entendeu? E tudo pela internet. Essa gravação que tu mencionou até do... Foi feita no Beco do Rato lá. É do Marcelo Amaro. O Marcelo Amaro também é um cara daqui. É um gaúcho que foi morar há alguns anos no Rio de Janeiro e tal. E a gente, pelo interno... Digamos assim, aqui eu conheci o trampo dele, entendeu? Porque ele era de uma banda conhecida daqui. Louca Sedução até. Só que quando ele foi pro Rio, que daí a gente pegou e teve um pouco mais de contato, né? Entramos em contato e tal. E começamos a fazer música. Não tem muito uma formulazinha assim, entendeu? Mas é cara dura mesmo. E você sabe, você falou do Marcinho Moreira. É engraçado porque quando eu comecei a fazer essas entrevistas, eu falei, cara, eu preciso chegar também. Por mais que eu more em São Paulo, eu moro na grande São Paulo. Eu moro no centro, próximo à Vila Madalena, ou próximo de Escolas de Summit, etc. E eu também não tenho grandes amigos que estão numa carreira, por exemplo, que vivem disso, né? Então eu cheguei no Marcinho Moreira, também na Cara e na Coragem, mandei mensagem pra ele. Cheguei no sócio dele, ele falou, ah, celular não é mais dele, manda mensagem nesse aqui. E o cara foi super receptivo, muito gente boa, falou, não, faço uma questão, não sei o quê e tal. E aí ele começou a fazer pontes também. É um cara que eu também tenho uma gratidão enorme, super sangue bom, super do bem. E graças a ele também que a gente tava tendo esse papo aqui, né? Então, não só ele, como o Shimu e tal, o pessoal falou de você. E sou muito grato, cara, por esse papo aqui. E você tem uma ideia de quantas músicas gravadas você tem, Shami? Cara, gravada deve ter em torno de umas 20, 25 por aí. Algumas em DVDs e tal. E tem muitos parceiros aí em São Paulo, né? E voltando ao Marcinho lá, ao Moreira. Cara, o cara é braço mesmo, é ponta firme mesmo, cara. Tanto é que a primeira vez que eu fui, viajei, fui pra casa dele sem ele me conhecer, entendeu? A gente só trocava ideia, resenhava pro WhatsApp e tal. E ele abriu as portas pra mim, entendeu? Me levou no samba da vela, me apresentou a rapaziada de lá, me apresentou o Magno, o Maurílio. O cara é espetacular mesmo, irmãozão. Irmãozão. Eu tô passando essa loucura de pandemia e eu tô devendo uma visita em muitos sambas, né? E eu quero ir lá em São José, lá no dele. Ele falou, não, não, pode vir aqui que é nóis, que não sei o quê e tal. Muito sangue bom, muito tudo bem. E fala uma coisa, Xande, pra galera que tá ouvindo a gente aqui. Dá pra viver de composição? Hoje, tipo, o Xande, o Xande é um compositor ou ele é também um compositor, além de outras coisas que ele faz? Porque no Brasil, pegando... Como que eu posso dizer, cara? Eu não sei se o samba, principalmente o samba de raiz, ele gera todo um... Como que eu posso dizer? Uma fonte de renda, né, pra essa galera. O que que você... Sentindo na pele, o que que você me diz? Cara, digamos assim, a minha busca hoje não é nem... Nem a grana nesse primeiro momento, cara. A minha busca hoje é tu firmar uma marca, entendeu? Porque, lógico, como tudo que tu faz, tudo que tu faz bem feito, uma hora a vitória vem, entendeu? Pro samba, hoje, é mais complicado, entendeu? Tipo, é diferente, por exemplo, o cenário do samba com o cenário do sertanejo. E uma dupla emergente, uma dupla que tá surgindo, consegue, por exemplo, pagar uma liberação, que é onde o compositor acaba ganhando, né? Porque, questão de direito doutoral, tu vai ter que rodar o país todo, aí já é uma outra situação. Mas é, logicamente, que compositores que gravam com o Zeca, por exemplo, com os artistas de ponta, conseguem ter um sustento legal através da composição, né, cara? Cara, eu tava vendo uma entrevista do Zeca, ele falando que... No começo, você lembra que ele tinha muita música dele nos discos dele, né? Então, pegava lá aquele Zeca Pagodinha com a capa branca, não sei o quê, tinha um monte de música dele. E aí ele falou que abriu mão de colocar as músicas dele no disco dele, pra galera que tá em torno dele, tipo, poder pagar a geladeira pra patroa, poder trocar o sofá da casa. Putz, que... Que animal isso aí, quando eu vi. E antes dava bem mais grande. Uma atitude nobre, né, cara? Uhum, top. Uma atitude nobre é dele, né, cara? Porque, querendo ou não, pro cara ele ganha de todas as pontas, né, mas... O Zeca, eu acho que é um cara que tá meio que acima disso. O cara já provou que ele não faz isso só por grana, só pela fama. Exatamente. Acredito eu que Fuso de Quintal também, quem grava com fundo, acaba tendo uma remuneração legal, porque são artistas que tocam no país, né, cara? A gente tem muita... A cena do samba é muito grande e não consegue... E mesmo assim não consegue absorver todos os compositores que tem, porque é muita gente compondo, né, cara? Muita gente compondo música boa pra caramba, entendeu? E acaba não tendo a sorte de aparecer pro grande público, entendeu? Acaba meio que preso em nichos, assim, né? Cara, o que você falou aí, não é puxando sardinha, não, mas... Galera, depois eu vou deixar os links do Xande aqui embaixo. Você não conhece o trabalho, você não conhece as músicas, as composições. As composições do cara são muito boas, de verdade mesmo, Xande. Tô falando de coração. E é um papo até que eu tava tendo com o Marcinho, cara. Que ele fala assim, ah, tem muita gente boa, mas a galera que tem espaço acaba gravando sempre os mesmos caras. Acontece isso bastante, né? É, acontece. Mas também é questão de confiança, né, cara? Tem aquela coisa do time que tá ganhando não se mexe. Aquilo tudo tá... Tu tem que sempre provar pra tá lá, né, cara? Não tem... E hoje tem o... Antigamente, apesar que assim, né? Antigamente, pra você lançar uma música, você lançava o CD, gravava, toda coisa e tal. Hoje, eu não sei se é em determinados nichos somente. Mas meio que alguns artistas lançam músicas isoladas, vê se cola e depois faz um mix, né? Então, acho que até com o teste que a internet permite hoje, acho que daria pra abrir um pouco mais. Você não acha? Sim. Mas acaba sendo tendência, cara. Acho que todos os estilos acabam fazendo isso daí. Eu lembro que... Acho que ano retrasado, 2019, a Anitta meio que começou com essa história, entendeu? Ela fazia um clipe a cada dois meses. E aí o professor começou a ver... Ela fez um clipe por mês, teve uma época. Pois é. Aí a galera começou a ver que... Que era meio que desperdício de energia tu pegar e fazia demorar um tempão pra gravar um trabalho inteiro. Faz um, vai largando na mídia, na grande mídia e tal. E assim tu vai indo, entendeu? O complicado é que as músicas hoje acabam sendo muito perecíveis, entendeu? Parece que tem um período certo pra ela durar, entendeu? Daqui a pouquinho o Barraco de um Quarto Só, que tocou ontem a todo vapor, hoje já não toca tanto. Como a nossa escola também, que é o Trora, tocou muito. Já não toca tanto. Mas uma coisa que a gente vê é que as músicas de 20, 30, 40 anos atrás tocam e parece que são sempre atuais, né, cara? Cara, é muito louco esse negócio, porque assim, eu tava percebendo isso, esses dias eu tenho um sobrinho de 12 anos. Aí esses dias eu mandei uma música pra ele e tal, não sei o que, era um funk. Acho que tava rolando uma paródia, alguma coisa assim. E não faz tanto tempo que a música foi lançada, ele falou, ah, música velha. E aí já tá na mentalidade da geração que tá vindo aí ainda, que a música tem que, tipo, durou um mês, teve o pico, caiu e próxima música vai nessa. Então, imagina com... Isso daí vai acontecer com o samba também e é uma pena, né, cara? Porque o samba não necessariamente ele precisa viver de uma música de moda. Inclusive os grandes sambas são imortais e estão por muito tempo. Então, dá um... dá uma certa dó, não dá? Pois, então... É... digamos assim, eu vejo que tem caras que são meio que iluminados nessa parada aí, cara. Tipo o Chante Pilares. Quanta e quanta música o Chante Pilares não trouxe de volta, cara? Que tava no ostracismo, que ninguém conhecia, que ninguém sabia... Acho que teve uma música do Douglas, não teve? Douglas Sampa, assim, vão meus anéis... Ele grava também. Se não me engano, Revelação trouxe ela, né? Assim como um monte de outras músicas, cara. Chante Pilares faz muito Benito de Paula. Muito Benito de Paula. Ele tem um... Ele resgata uma galera, aquela do... Como que é? Aquela do Todo Mundo Erra Sem Querer, também. A do... Puta, eu esqueci o nome dessa música, cara. Mas é a padrão lá. Todo mundo erra sempre. E aí, são músicas que os caras resgatam. E aí a galera, tipo, nunca viu. Ah, é do Revelação. Não, não é mais. Ainda bem que tá de volta, tá tocando. E tá fazendo um movimento. Exatamente. E o que você acha da ser o gostoso hoje, cara? Cara, outro dia eu tava falando com um amigo... Outro dia eu tava falando com um amigo meu, cara. Que tá... A gente vive num momento estranho. Principalmente pra nós, compositores, assim. Já reparou que, assim, ó. São poucos cantores, cantores mesmo, que não compõem. Analisa pra tu ver. Tu tem o quê? Tu tem Diogo Nogueira. É, não lembro de música dele. Tu tem Mumuzinho. Tu tem Mumuzinho, que daí já é do samba, mas já partindo pra uma outra... Pra mim, samba e pagode é a mesma coisa, cara. Não, eu não consigo fazer essa distinção, entendeu? Mas aí tu tem Mumuzinho, tu tem Diogo Nogueira. E não são muitos. A grande maioria dos caras é... Compõem, entendeu? Aí esse... Aí dá essa diferenciação do sertanejo, por exemplo. Onde eles formam, como eles chamam, escritórios de composição pra duplas que são cantores, de fato, né, cara? Isso acaba dando uma matada no samba, cara. Que antigamente tínhamos grandes cantores. Roberto Ribeiro. A gente é capaz de numerar um monte de gente boa pra caramba. E parece que tá cada vez mais... Tá cada vez diminuindo mais esse número de pessoas, né? De intérpretes, digamos assim. Sim. Você falou um negócio interessante. Você falou da distinção do samba e do pagode, né? Por muito tempo, eu acreditava nisso, né? Tanto é que o nome do blog é Meu Samba é Roots. Justamente porque, dez anos atrás, eu comecei a falar... Cara, esse negócio de lê-lê-lê, lalaiá... Eu sempre tinha um preconceito, né? Hoje em dia a cabeça é outra. Mas isso é importante. Tanto é que eu tenho uma entrevista com... Com o Fundo de Quintal e o Raça Negra, o Luiz Carlos. Eu não sei se tava o grupo... Não vou lembrar se tava o grupo inteiro, mas... Ou só tava o Luiz Carlos. E o Bira agradecendo o Luiz Carlos, porque se não fosse o movimento que o Raça Negra tava junto lá nos anos 90, Fundo de Quintal não teria o espaço e seria o que foi. E é muito louco, né? Você achar. Porque em ordem de grandeza, pra gente que é apaixonado pelo negócio, é Fundo de Quintal, depois Raça Negra. Com todo respeito à Raça Negra, mas existe um grande gap ali, né? E aí você falou isso aí, ah, tá, não sei o quê. E hoje eu vejo como é importante. Que nem tem o Menos é Mais, por exemplo, que tá trazendo uma galera que não ouviria samba, né? Sim. É bem interessante essa coisa do samba, o pagode, muito tempo... E eu acho até, hoje em dia, com a cabeça que eu tenho hoje, eu acho importante essa questão do... de ter os grupos de... mais... que tocam, tipo, um samba pra tocar na rádio, o pagode, seja lá como for, pra que outras pessoas conheçam o movimento como todo, né? E criar um movimento de verdade, né? Pois é. Porque, assim, ó, como é que tu vai fazer uma distinção dessas, cara? Se tu tem artistas que flertam com os dois mundos, tipo Orlindo Cruz. Tu vai dizer o quê? Orlindo Cruz é totalmente sambista, totalmente pagodeiro? Não! O cara é foda nas duas. E aí, tu não tem como... Xande Pilar, de outro exemplo, né? O Xande, eu ia falar dele. Xande Pilar, não tem nem como falar. Se deixar ele cantar, ele também leva embora, né? É uma pá de gente, cara. Alexandre Pires. Mas é muita gente boa, tá ligado? E tu não tem como... Porque, assim, ó, os instrumentos são os mesmos. O comparcial mesmo. É samba romântico, samba mais... Mais antigo, cara. Não consigo fazer essa distinção de samba e pagode. Assim, às vezes a gente acaba perdendo músicas espetaculares por ter esse nariz torcido, entendeu? Daqui a pouquinho tem uma música espetacular que o fulano de tal gravou. Que, pá, tu não deu bola. Aí tu viu o ciclano gravar. Bah, essa música é bacana. Eu acho que a música tá acabando ficando em segundo plano, entendeu? E eu acho que isso não pode acontecer, cara. Cara, você acha que... Você acha que depois dessa... Depois dessa geração fundo de quintal, você vê, tipo assim, uma geração completa que vai substituir? Você tem essa... Você tem essa visão ou não? Tipo, tem nomes isolados, assim como tem Diogo Nogueira, Alexandre Pilares e... Não sei. Cara, são nomes isolados. São nomes isolados mesmo. Mas assim, ó. A cena do samba do Rio de Janeiro tá forte pra caramba, meu. Tem muita gente boa surgindo. Muita, muita, muita mesmo. E assim, ó. E acaba andando, como eu voltei lá, acaba andando nos dois mundos, entendeu? Do centro samba e pagode, entendeu? E aquele samba com a linguagem... A linguagem que a gente gosta, mas aquela pegada mais moderna, entendeu? Olha João Martins, olha Inácio Rios, olha Fernando Procópio. Bate muita gente boa, cara. Moisés Marques é outro bata louco, cara. Moisés Marques é animal. Aquela versão dele do Nome de Favela, você chegou a ouvir essa? Sim. Do Paulo César Pinheiro? Cheguei. Fora que ele é um puta de um cantor, né, cara? Aham. Muito, muito bom, cara. Aquele... A gente vê de longe... Não vê de longe, né? Mas tipo assim, a gente não tá lá todo dia na cena da Lapa, não sei o quê e tal. Mas quando você chega lá, você vai naquele barzinho, negócio mais intimista, pega um cara com... Moisés Marques, Tereza Cristina, Pedro Miranda cantando, é muito da hora. Sim. E é a história do samba ali na nossa frente, entendeu? A história do samba atual ali na nossa frente, né, cara? Aliás, a coisa tá acontecendo na nossa frente, né? A história tá acontecendo na nossa frente. Aquela coisa que a gente ouvia lá atrás, de Tia Ciata, de Donga e tal, hoje, claro, não vou comparar, não é a intenção, entendeu? Mas daqui a uns anos, a gente vai pegar e ver essa molecada toda ouvindo, por exemplo, vamos ser... Vamos generalizar. Ouvindo um Thier como, ah, o cara da antiga, entendeu? É um outro cara que eu gosto, cara. E Thier... Tem uma levada legal. É outro cara que eu gosto também. Uma levada legal. E assim, ó, me perdoe quem discorda, porque a opinião é cada um tem a sua. Mas pra mim, Thier, por exemplo, ele retrata muito bem o que foi Almir na antiga, Aragão na antiga. Aquele cara que fazia samba e meio que era a frente do seu tempo, né, cara? Pode ver como Almir, tu olhar os discos antigos do Almir, aqueles ataques de teclado, coisa que não tinha na época. Aham. É o que eles fazem, cara. E quem... Você falou em Almir, quem são, tipo assim, aquelas grandes referências, Xande? Você fala assim, cara, esse cara aqui, se eu pudesse escrever músicas, se eu pudesse ser compositor, tipo, algumas músicas que eu queria ter escrito, a mesma pergunta que eu fiz pro Shimu, seria desse cara aqui? Cara, eu olhei a live do Shimu, e tu vai achar que é sacanagem, mas não é. Não, o cara é Luiz Carlos da Vila. Ali era monstro. Luiz Carlos da Vila era monstro. Monstro mesmo. Aí eu vi, se não me engano, na entrevista, vocês se lembraram dessa música do... E no chastinho eu vou plantar, mas eu retrato outras, tipo a Rita. A Rita, então, o Chico falou que a Rita levou, o sorriso dele e o assunto. O sorriso dele e o assunto. Tá louco, cara. Tem muita música desse cara que é, assim, de tirar o chapéu que tu não... Tu fica pensando onde é que esse cara tava com a cabeça, né? Cara, tem uma que foi... Quem que gravou? Não sei se foi só Preto. Que tem naquele DVD do Galo Cantor que é só Luiz Carlos da Vila. Aquela. Você pede que eu dou certeza. Essa música é muito boa. Foi regravada agora também, de novo, né? Com... Se não me engano, o Galo Cantor. É, então. Tem um DVD do Galo Cantor que é só de Luiz Carlos da Vila. Sim. Aquela música que o Quinteto gravou também, né? Sem pra César. E a gente tem aqui voltar sempre... É muita música, cara. É muita música. Ali é, de fato, poeta, né, cara? Não que os outros não sejam. Tem muita gente boa. Paulo César Pinheiro, o próprio Zeca mesmo. É uma caneta envenenada. Nem Lopes, cara. Tá louco, nem Lopes. Você viu as outras entrevistas, você deve ter visto eu falar do Ney Lopes umas duas, três vezes. De construção da letra, cara. Ney Lopes, pra mim, é sensacional. Ai, não dá pra esquecer do grande Arlindão, cara. Tá louco. É. Aí é... E é engraçado esse negócio, né? Tipo, a gente tá vendo a história acontecer, não sei o quê e tal. O Arlindão e o Zeca, tipo, quando, vai, passou 30 anos, 50 anos, não sei o quê, a galera vai estar lembrando dos dois em níveis, como falam hoje, Cartola e Candeia, sossegadamente, assim. E eu acho que... Sim. Cada um correndo na sua posição, né? Porque o Zeca, ele tem um lado mais intérprete, por mais que seja, por mais que ele seja um bom compositor. tem músicas do Zeca, tipo, Vem Pra Ser Meu Refrão, tem músicas dele muito boas, Amarguras, que eu gosto muito, mas... Cada um correndo na sua posição, mas os caras são dois dos maiores, tipo assim, se fosse fazer os top 10 de todos os tempos, eu acredito que estaria lá tranquilamente. Lógico que a gente tem o privilégio de estar vendo, ver 30 anos dos caras em atividade, mas... São muito fora da curva. Cara, e o Zeca, ele tem uma coisa que eu não sei te explicar o que ele é, cara. Não sei te explicar mesmo, porque assim, ele é foda cantando, mas não é o melhor cantor. Tivemos outros cantores, mas não tem, ele tem, ele é o samba, não tem? Zeca é o samba, cara. É o samba, não tem? A gente tem um grupo de amigos que a gente faz um samba de vez em quando, ficamos na resenha e tal, e os caras gostam muito de, os caras gostam muito de Belo. Ah, tal, não sei o que, Belo, Belo. E aí, pra dar uma zoada, são dois, tipo assim, são dois universos diferentes, né? Mas aí eu sempre comparo, os caras começam a falar de Belo, eu falo de Almir. Aí os caras ficam malucos, os caras, mano, não tem comparação, que não sei o que, eu falo, não, peraí, o parâmetro é o quê? O parâmetro é a voz? Se for a voz, beleza. Mas pra fazer samba, não precisa de voz. Lógico que dá um diferencial, tipo, Roberto Ribeiro, a gente vai pegar Alcione, uns nomes aí que tem um, um vozeirão que é incomparável, mas pra fazer samba, não precisa de voz, cara. Se for pegar as rodas de samba mesmo, tal, aquela coisa, todo mundo no gogó, e entra o cara versando, isso daí é totalmente segundo plano. Cara, foi bom ter falado nisso, outro dia eu vi uma live do William Fialho, deve conhecer, no mínimo de vista, você sabe quem é. William Fialho, o nome não é estranho, você vai falando, eu não vou lembrar. Tá sempre com o, sempre com o Jonathan Petrolli e tal, eles até montaram um timezinho, ele, o Fialho, o Caio Prado e tal, e ele falava isso daí, cara, que pra tu cantar samba, tu não precisa ser um, um excelente cantor, aliás, ele até disse que, um excelente cantor, não consegue cantar samba, é, a forma de cantar samba, é a divisão, é diferente, e eu tenho provas, eu já vi, eu já vi pessoas, cantores, cantores mesmo, que se tu vê, ele cantando samba, e não tem a malícia que o samba tem, a picardia que o samba tem, entendeu? E tu fala certo disso aí mesmo, pra cantar samba, não é necessário, samba é coração, não adianta, é sentimento, cara. Verdade, prova disso, quantos DVDs já não tiveram, tem até um DVD, acho que é Cidade do Samba, que assim, os caras escolheram um repertório, colocaram uma galera, e colocaram a galera de peso, mas, cara, não fica a mesma coisa, se você, se você gosta de música, no geral, você acha legal, mas, se você gosta de samba, você conhece a versão original, você escuta na voz de, de outros cantores, com todo respeito, a Zélia Duncan, Nando Reis, ou, toda a galera que, não fica a mesma coisa, cara. Por mais que assim, eu até fico feliz, com uma galera dessa, goste de samba, seja uma voz nova, tipo, agrega no todo, soma, mas, não fica a mesma coisa. Eu tenho, eu tenho a minha reserva, quanto a isso ainda. É que não adianta, cara, o samba é, é aquela coisa que tu, que tu vai do berço, cara, vem do berço, ouvindo, ouvindo o araléado, o samba, ouvindo um pandeiro, entendeu? E vai passando de geração em geração, não é simples, como já dizia a música, que ela não se aprende no colégio, né, cara? Ah. Eu acho muito louco, falando essas coisas de, de intercâmbio aí, a galera que vem de um lado, vem pro outro, os caras do rap que gostam e cantam samba, que nem o D2 tem um álbum inteiro, não, o D2 não, na verdade o álbum é do, não, é do D2, que ele canta Biserra da Silva. Sim, sim. Aí ele participa, junto com o Leandro Sapucaí, num outro de, acho que o Leandro Sapucaí participa com ele, Emicida tá no, no Samba Book do Zeca, e tem música de samba, e fala de candeia. Acho muito louco isso aí. O D2 tá no, o D2 tá em alguns trabalhos do Zeca, tanto no, acho que no Samba Book tá, se não me engano, mas no quintal do Zeca, no quintal do pagodinho ele tá, se não me engano. Tá, tá. Ele flerta, flerta bastante. É, até, até, vamos dar, vamos dar, como é que eu vou dizer, a César o que é de César. Eu já vi entrevistas dele dizendo, ou alguém dizendo que, D2 foi um dos primeiros a misturar rap com o Sam, não, TV me viveu o, Rapping Wood antes. Sim. Rapping Wood antes, até tinha, até, acho que até tenho se procurar, eu tenho ainda um trabalho dele, que eu acho que ele tinha uma música do, muito longe daqui, aquela música do, 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 do Arlindo. Se não me engano, ele não conhece a composição, não é? Se não me engano, sim, o Rapping Wood, o Rapping Wood gravou primeiro, cara. Sim. E antes disso, se a gente for pegar, o Jair Rodrigues meio que fez uma, fez ali, também colocou isso, e tem o, o próprio Racionais. Gravou com o Almir Neto. E gravou com o Negritude Júnior. Negritude Júnior, né? Foi bom ter falado em Racionais, cara, nesse mundo da música, é um negócio estranho, Que tem artistas que eles são meio que, que unânimos, assim, todos, meio que transcendem a questão de estilo, né? Racionais são, é, Zeca e Bezerra, os três que a gente mencionou aí. Pode ver como são artistas que todos os outros estilos, independente, gostam. É, pode ver como tem um carinho, pelo mínimo um carinho especial por esses três artistas, né? Você já fez isso, cara? Tem, sabe, tipo, eu não sei, não sei se, além de compor, você tem, tem grupo, já teve grupo, alguma coisa assim? Já tive, cara, comecei com grupo, comecei com grupos de samba por aqui e tal, tocava, mentia um pouquinho no bungee e tal, mentia no cavaquinho. Há pouco tempo até, eu tava trocando, tava tocando com, 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 com dois amigos meus aqui, que até hoje estão sozinhos, que até é um trabalho bom de, de procurar os dois no samba, né? É, e a gente fazia, eu fazia um trio, daí, preferi da vaga, da linha. Eu ia falar da questão de, você tá no, no final de festa, onde tá todo mundo, onde tá todo mundo bêbado, já tá, tá, não sei o que, começa aquela zoeira, e aí você coloca, meio que as músicas universais em ritmo de samba, né? Então, entra aquele Tim Maia, entra, ou, ou até, por exemplo, você pega um, você vai tocar no aniversário, onde a galera não gosta de samba, tá ali, meio que os familiares, alguma coisa assim, isso daí, tipo, aniversário pra quem tem um grupo pequeno, um grupo de baixa expressão, é normal você tocar, né? E aí, quando você toca um Bizerra da Silva, todo mundo canta. Maneiras do Zeca, todo mundo canta. Também tem essas. Exatamente. Coringa ali, né? Isso que tu falou aí, quando tá todo mundo bêbado, acaba virando fim de peça, é o que o samba fez, na real, né? É. E deu certo, né, cara? O samba fez. É, deu certo até de certo ponto, né, cara? É que nem engraçado, tem um programa aqui no Sul, né? Um programa de entretenimento aqui no Sul, todo dia, assim, que dá, que esse tempo eles estavam falando, até meio que tirando uma onda com os caras do samba e tal, que eles estavam cantando uma música, uma música em inglês, em forma de samba, só que eles estavam cantando a música alegre e tal, e a música contava a história de um suicídio, né, meu? Ah, é que tem que ter um certo cuidado com essas caras. Ah, eu sei que música que é, aquela Sunday, Bloody Sunday. Pois é. E ele bota uma animação no negócio, eu falei, cara... Pois é, dá tudo de si, ali é uma música de um suicídio. um suicídio. Complicadíssimo, cara. É muito louco. E, cara, das suas músicas, você tem ideia de quantas você já fez? Quantas? Como que é a sua rotina pra compor? Você para pra escrever? Você dá uma ideia, você fala, pô, eu vou fazer, tem um período que você escreve mais, tem um período que você escreve menos, como que é? Cara, não tem uma fórmula, assim, já tive inúmeros, inúmeros processos de composição, pegando a primeira, fazendo a primeira, vindo aquele sopro de inspiração, tu trabalhando, um amigo vem com uma ideia, tu vai lá e desenrola, até pedir desculpa para os parceiros e tal, que somos um momento de entre sapo, entendeu? Que volta e meia acontece isso, uma parte que tu tá, meio sem aquela inspiração toda, né? Mas daqui a pouquinho a gente começa a ler, começa a buscar referências em outros lugares pra poder voltar com tudo, né, cara? Boa. E é mal engraçado isso aí, porque cada um tem sua coisa, né? Tem o cara que vem do nada, tem gente que senta pra escrever todo santo dia, e aí, ah, sento, vai sair ou não, vou encavetar ou não, todo dia vai lá e escreve. É o momento ali de fazer. Eu já fui assim, cara, já tive muito... Antes eu tava sempre, sempre, sempre com um bloquinho de papel, e vinha assim, um mote, vinha um sopro de ideia, já botava no papel, já gravava no áudio, no telefone, e depois ia desenrolar. Ultimamente, até por outros compromissos e tal, eu já não tenho conseguido fazer tanto isso. Mas é isso, é importante. Eu gosto de ver bastante como o pessoal do sertanejo age. O pessoal monta escritórios pra compor, entendeu? Junta três caras, três, quatro, cinco caras, alugam uma casa em tal lugar, e se fecham ali, e todo dia vão lá e fazem música, e já saem dali com a guia pronta, já pra mostrar pra um cara e tal. Eu não sei se o samba vai chegar a ter esse ponto de organização, mas é uma coisa muito interessante isso que eles fazem, né, cara? O Paulo César Pinheiro também falou que ele também tem essa rotina. É a rotina de compor. Todo dia ele levanta, faz isso, faz aquilo, vai pro escritório dele e rabisca. Todo dia, todo dia. Acaba sendo rotina isso, né, cara? É importante, né? Que nem o... Eu trabalho com marketing, uma das funções ali do dia a dia é escrever, né? Então você vai escrever um e-mail pra vender, você vai escrever o que chamam de carta de vendas, que é... que vai numa página na internet explicando o seu produto, etc. E tem um colega meu que ele fala, cara, desde 2000 e... Isso é 2014 que ele fala? Desde 2014, todo santo dia, eu tenho uma ideia e escrevo um e-mail. Todo santo dia. E aí o cara fica muito mais fácil, né? Você ajuda o processo. Sim. É assim como se fosse um atleta. É um músculo que você desenvolve... Exatamente. Exatamente isso, cara. Isso do sertanejo é muito legal, cara. Você falou do escapulho. E quanto mais... Exato. E quanto mais fazer, melhor você vai ficando. Ontem mesmo eu tava olhando uma entrevista aqui com um cara do rap, do trap, Salvador. Não sei se tu manja. Tava olhando ele também falando no lance do processo dele de rimar. Essa rima que eles fazem, coisa como o cara do Partido Alto faz, como o repentista faz. Ele disse que assim, ó, ele ia... O segredo dele é fazer. Fazer, 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 cara. Diz que é o seguinte, sete rodas de batalha de rima que tinha na semana, ele ia no mínimo... Ele ia nas sete e ganhava em seis, entendeu? É a prática. Prática, 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 cara. É isso, cara. É que nem o lance de pegar um instrumento. Tem quem pega um instrumento de vez em quando. Até hoje, se eu pegar, que nem eu pego um cavaco. Cara, eu faço um samba quatro, cinco horas tocando. Beleza. Mas não é... Eu nunca sentei pra falar assim, não, peraí. Eu vou estudar escala como tem que estudar. Vou estudar harmonia como tem que estudar. Você acaba só fazendo básico, né? E quanto mais você faz, mais você treina, melhor você ficar na coisa. Não tem muito segredo. O brabo é quando os caras depois apelidam isso daí de dom, né, cara? Apelidam o teu trabalho de dom, né? É. Tem uma entrevista muito interessante do Brown, né, meu? Falando a questão de a música ser ciumenta, né, cara? Tu acaba abdicando de um monte de coisas pra poder viver do sonho de música, né? Inclusive isso daí, a questão de tu poder te dedicar, tu ter que te dedicar a ela, é necessário que tenha empenho, né? Não adianta. E eu acho que eu vi essa entrevista aí. E não só o Mano Brau fala, como muita gente fala de... Ah, você quer viver da música? Beleza, então você vai estudar música. Você pega... Não sei se você viu uma entrevista do Dudu Nobre no Flow Podcast. Já vi também, hein? Eu vou pegar um processo, porque ele falou lá o negócio de composição e tal. E ele falando sobre o cenário da música em si, você vê que o cara percebe... O cara sabe mais de... Tipo assim, não só samba, né? Então ele sabe o que o Jay-Z tá fazendo, ele entende tudo, questão de... Que envolve a música, então seja um direito autoral, seja questão de produção. O cara estudou aquilo. E quem quer fazer disso um... Realmente um ganha-pão, viver disso, precisa, cara. Não tem jeito. Que é o que os caras do sertanejo fazem. Os caras profissionalizaram a parada. Como é que eu faço pra fazer isso na excelência? Então vamos lá. Sim. Até... Assim como o Moreno, eu também discordo um pouco da opinião do Dudu Nobre, que ele falou que são poucos caras que estão se destacando. Até botou o André Renato como exemplo e tal, né? O problema é que é o seguinte, o Dudu Nobre, há pouco tempo ele teve um festival, se não me engano, no Festival Carioca ou coisa assim, que vários compositores tinham que mandar música e ele era um dos caras que interpretavam as músicas vencedoras e tal. Inclusive ele defendeu um samba do Fernando do Procópio. Só que então ele defendeu o samba do cara que ele não se... Digamos, não se preocupe em ver como é que tá a carreira do cara. Tem Fernando, tem Inácio, como a gente já mencionou, tem João Martins, tudo além do André Renato, que grava fundo de quintal, grava as paradas dele, mas não dá pra tu botar ele como uma verdade absoluta, né, cara? É muita gente fazendo de norte a sul. Então, é muita gente fazendo, tem muita gente boa, mas eu não sei também o que chega até ele, né? Então, não sei se alguém filtra antes, eu não sei se... Ele também não é um cara tão acessível, porque ele já tá num outro nível, então é só o que tá no radar dele, né? Mas foi um tanto quanto infeliz na declaração. É, tu não tem como afirmar uma coisa dessas, né, cara? Assim, ó, eu tenho uma amiga do Mato Grosso do Sul, volta e meia ela reclama pra mim que, por exemplo, o Mato Grosso é meio devagar em questão de samba, né? Tem pouca gente que faz samba. Ela diz que o Mato Grosso do Sul é pior do que Porto Alegre, do que o Rio Grande do Sul em questão de samba. Renatinha Assamp, falar um beijo nela. Que tá num lugar que ela se sente meio que um peixe fora d'água lá, entendeu? Quer dizer, tem gente tudo quanto é lugar. Tem gente no Amazonas, tem gente no Acre, tem gente no Japão fazendo samba. Tem, tem. Deixa os japoneses começarem a compor, daí a gente vai perder toda a vaga, hein? É, e cara, o que... Voltando no lance do Dudu, que ele falou que não tem e tal, cara, você quer compositor melhor, melhor não, mas tipo assim, de alto escalão, porque tem muitos, não dá pra ficar ranqueando, mas Magno e Maurílio, cara. Maria Rita gravou música dos caras, os caras emplacaram com o Bete Carvalho, com um monte de gente, e falar que só tem o André Renato, ele citou um outro, não sei se foi o Claudinho. Não lembro, mas também tem, eu não sei se tem muito essa coisa dos caras só olhar aqui pro Rio, não sei qual que é essa ideia também, mas enfim. Mas qual camada do Rio ele tá olhando? Como a gente mencionou, tem muita gente que tá, não tá nesse radar dele, entendeu? E fazendo o samba, e fazendo a máquina girar, entendeu? Ah, complicado. Eu acho que já faz tempo que o samba não é só fundo de lintal, os caras são os mestres, não se questiona isso. O problema é que não é só eles, né, cara? Não, e outra, né? O nível de, a quantidade de produção dos caras caiu muito. Então, os caras passam pra lançar um CD é três anos. Sim. Os Zeca gravam aqui, aí depois fica um período de boa, faz uma turnê bem tranquilão, também os caras já não precisam mais daquele fluxo, né? Então, é natural mesmo, tipo, ir pulverizando, criando uma nova geração, e a gente precisa olhar pra outras coisas também, não tem jeito. Esse negócio, cara, da internet chegar pra nós aqui, teve o seu lado bom, que é aquela coisa, nos aproximou, fez com que eu fizesse música galera de Rio, São Paulo, Mato Grosso, Minas e tal, mas também tem um lado ruim, entendeu? Que é esse negócio, essa parte acabou pulverizando tudo. Aí não fica, digamos assim, ó, o radar acaba sendo um pouco mais, tem que ter um pouco mais de amplitude, assim, pra poder enxergar todo mundo, né, cara? Ou boa parte. Como é que, por exemplo, assim, ó, ele mencionou o Zé Renato e não... É Zé Renato, né? André Renato. André Renato, e não mencionou o Moisés, por exemplo. Também é um monstro na composição. É. É complicadíssimo. Mas, o Diogo Nogueira fez um negócio interessante esses dias. Esses dias não, né? Na pandemia. Ele fez uma live com a galera, pra dar uma força pra galera. Então, levou... Ele levou... Acho que Débora Vasconcelos. Levou o Mosquito, levou o João Martins, Inácio Rios. Tinha mais gente, cara. Eu vou acabar esquecendo. Mas, ele levou uma galera pra live dele e tal, e deu espaço, não sei o quê. Eu falei, putz, que... Baita de iniciativa, né? Que nem... Tem um... Nessa brincadeira, tava o Mingo, que é um cara que... Da cena lá também, dessa mesma geração dos caras. E eu conheci uma música dele, que eu falei, cara, se eu tivesse com o grupo agora, eu ia colocar no samba. Música fácil, pega, e assim você vai... Vai pulverizando, né? O cara que tá em cima, que no sertanejo tem muito disso. O cara que tá... Que tá mais acima, ele vem puxando uma outra galera que tá um degrau abaixo. E aí vai todo mundo... Exatamente. E acaba formando uma cena forte, né, cara? Uhum. Aqui, pra gente ver, tem muita gente boa aqui, cara. Muita gente boa, e a gente vai tentando... Lógico, nem todo mundo se ajuda, mas a gente vai tentando se ajudar, entendeu? Tem cantores espetaculares aqui, cara, que precisam de uma... É uma mão. Começar a aparecer, entendeu? Assim como tem em São Paulo, tem uma... Tem um parceiro daí de São Paulo, Douglas Eban, não sei se você sabe quem é. Não, não conheço. Douglas Eban, a gente gravou... Yara Rocha tá gravando uma música nossa e tal. Ah, né? A linha dele, de um outro parceiro daqui, o Giovanni. Que legal. E é uma coisa legal, entendeu? Que ela poderia pegar música de qualquer outro compositor, que ela tinha um espaço bacana, onde recebia muita gente, e ela foi lá e deu uma moral pra gente, né? Gravamos também eu, o Chimu, o Sargento e o Andrezinho, que é um cara daqui, com a Elisete, Elisabeth Rosa, pode ser o nome? A mulher do Tobias, a vai vai. Ué, é Rosa ou é Rocha? Não vou lembrar, depois eu pesquiso aqui. A esposa do Tobias, a vai vai. Eu vou saber exatamente o... que é uma galera que tem acesso a muita gente e dá uma moral pra gente, né? Isso daí é muito legal, cara. Muito bom mesmo. Que legal, cara. Precisamos disso, né? Você tem uma música gravada, você... Pô, aqui, ó. Eu ainda não tive essa... Apesar que eu não... Composição sai de vez em nunca, assim, não é meu... Não é meu hobby preferido, mas... Tá, mas vamos. É ser mó legal. Esses dias eu mandei uma primeira, na verdade não foi nem a primeira que eu não cheguei no refrão, né? Eu comecei, pô, os versos encaixados e tal, mandei pro Moreira, mas aí eu acho que ele tá meio enrolado lá. Eu vou mandar pra você também pra gente discutir nesse modelo. Eu vou entrar nesse... Tô trocando ideia com muito compositor, eu vou entrar nesse... Nesse circuito aí. Claro. A gente precisa de música nova, cara. A gente precisa de... A música precisa... Tem que estar sempre se... Se auto-oxigenando, assim, pra que o negócio não morra, né, cara? A linguagem tá sempre mudando e tal. A gente precisa disso. É necessário isso, entendeu? Tem aquela coisa do saudosismo e tal, do... Música de 1930, que eu gosto muito, mas também é necessário tu olhar pro agora, entendeu? Não pode ficar parada no tempo, né? O samba, principalmente, ele sempre foi atual, né? Tanto é que pelo telefone eles falavam de um equipamento que tava surgindo na época, né? E muitas vezes a gente não pega isso, né? Às vezes a gente fica preso no... Ah, não, tem que olhar pra raiz, não sei o quê e tal, mas o primeiro samba gravado falava de uma tecnologia. Então... Exato. Essa questão de raiz também, pra mim, é bem complexa, assim. O que que é raiz, cara? Né? É uma pergunta bem complexa. Raiz vai até onde? Da... Falando nisso, dos sambas... Dos sambas mais pra trás, o que que você gosta de ouvir? Cara, muito. Zequete, Luiz Carlos, Ney Lopes, Almir, Arlindo, Fundo de Quintal, da antiga também. Tem um cara que era foda também. Eu gosto muito de Candeia. Eu acho... Candeia. O samba do Candeia, eu acho muito da hora. Tipo, quando eu tô... Quando eu tô inspirado, eu escuto Candeia, dependendo do dia, eu gosto de escutar um cartola, que eu acho que é aquele samba, tipo, tô voltando pra casa, depois num dia de trabalho, tipo, quero dar aquela desacelerada na frequência, putz, animal. É muito simples e muito... E muito profundo ao mesmo tempo, né? E aí, tudo que eu falo, Fundo de Quintal das Antiga, tem muito partido alto lá que tá esquecido. Tem muito samba bom lá, você é louco. Exatamente. Ney Lopes por causa da construção. Sim. Tem um CD muito bom, cara, que volta e meia eu escuto, que é Denis de Lima, cara. O cara também era um monstro, né? Que reza a lenda que... Eu acho que eu escutei uma vez só o CD do Denis de Lima. Eu não sei se você lembra, tinha um site, muito tempo atrás, que ele tinha discografia, apesar que é, querendo ou não, uma maneira de... Viola direito autoral, né? Acho que até... Não sei se sai do ar, alguma coisa assim. Acho que era samba de raiz ponto net, alguma coisa assim. E aí tinha todos os álbuns de tudo, tudo que você procurasse lá tinha. E os caras eram até parceiros, na época eu tinha o blog, e aí eu fazia a mesma coisa, postava letra de música e tal, foi assim que o meu canal foi crescendo, né? Mas aí eu trocava algumas músicas com os caras, pedia música, não sei o quê, mas quando eu queria ouvir um samba, eu falava assim, cara, eu quero ouvir aquela versão do Amir Guinetto cantando com o Babão. Aí ia lá e achava... Era uma psicropédia gigante. Sim. Hoje o YouTube tem isso, cara. Os caras têm tudo isso. Claro, tem a parte boa que te põe a conhecer as músicas, entendeu? Hoje não sabe de música quem não quer, entendeu? Porque tá tudo ao alcance da mão. Tirou do compositor a menção, entendeu? Antigamente nos dias tu olhava a ficha técnica, tinha ali. Hoje dificilmente tu vai ver o nome de compositor em... Clipe. Em capa de... É. É, tu tem que se esforçar um pouquinho pra achar o cara que fez a música, né, cara? Ônus e bônus, né? Da tecnologia. É. Mas é isso, cara. Vou... É isso? A gente tá num papo ótimo aqui. Tá dando quase uma hora já. Quero agradecer imensamente a presença. Talvez depois a gente faça uma parte dois aí. Até mostrar as composições que podem surgir. As parcerias. Claro. Eles que andam do Shantzi. Por que o Shantzi, cara? O Shantzi tem alguma coisa? De Silva? Ah, tá. O Shantzi só quis dar uma... Aí eu olhei e falei, cara, como é que... Tá sobrando letra? Tá faltando letra? Aí eu tentando... Eu falei, e agora? Vou chamar o cara no WhatsApp. Será que o Shantzi salvou errado? Aí eu fiquei meio assim, mas depois eu dei uma pesquisada e vi que... É que aquela coisa, cara, assim, ó... O mundo tá pequeno. Tem muita gente, entendeu? E a gente tem que achar uma forma de se destacar. Tá certo. Tipo, volta e meia nas minhas composições se tu vê, por exemplo, a escrita errado. Mas é um risco que eu corro, né? Mas acabou ficando sonoro, acabou ficando legal. Na verdade, isso daí eu já tenho desde o tempo que eu comecei a compor. Por 20 anos, eu não sei nem por que que me vem essa ideia, entendeu? Sempre fui chamado de Shantzi, né? Por ser Alexandre e tal. E o Si, eu botei daquela forma e foi ficando, foi ficando e acabei dando sorte com ele porque se tornou sonoro, né, cara? Sim, ficou bom. Meu irmão, só tenho a agradecer, cara. Como é que a galera te acha quiser te seguir, quiser entrar em contato? Como que a galera te acha por aí? Cara, as redes, todas eles estão como o Shantzi. Instagram, Facebook, tem uma página no Face, tem um canal no YouTube também que até não é... Até então não tinha esse interesse em fazer o crescer, entendeu? Mas daqui a pouquinho, né? A gente tá fazendo uma série de lives e tal com os parceiros de composição também. Tava no Instagram, agora vai pro Facebook e tal. Espero que tu possa acompanhar e tal. Temos grandes feras que parceiros nossos que vão se fazer presente e tal. e é isso, cara. Obrigado pelo convite pra mostrar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente escreve aqui do lado sul do país, né, cara? Que é um pouco esquecido, mas tem muita gente boa aqui, cara. Muita gente mesmo. E a internet tá aí pra romper um pouco isso também, né? Exatamente. Romper um pouco ou romper total, né? Essas barreiras. É, eu costumo dizer que tá pra aproximar, né, meu? Aproximar as pessoas, né? E a pó que eu cheio nunca estiveram tão perto, né? Sim. É isso. Galera, quem quiser se seguir o Xande, então, deixa eu só soletrar aqui que tá aparecendo pra mim, eu não sei se vai aparecer no vídeo. Xande é X-A-N-N-D C com Y. Só seguir lá no Instagram, no YouTube. É isso. Facebook. Chama o cara lá. E é isso. Xande, meu irmão, obrigado. Valeu você que acompanhou aqui essa entrevista. Grande abraço e até a próxima. E aí